O nosso convidado de hoje já publicou diversas obras, todas elas relacionadas com a sua área de formação, onde hoje também leciona a história. Conheça Carlos Cordeiro, professor na Universidade dos Açores. O Carlos Cordeiro é um sessentão, natural de Ponta Delgada, mesmo no centro da cidade. Curiosamente, ali, dos errotores, daquele espaço muito ligado à autonomia. Curiosamente, nasci por ali. Foi um funcionário público, fez a Guerra do Ultramar, tirou o seu curso na Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, depois continuou os estudos, depois de vir da tropa e de estar casado e de ter três filhos. E depois fez a sua carreira normal como professor, primeiro professor do ensino de secundário, depois professor da Universidade. E, naturalmente, também investigando. Eu fiz a licenciatura em História e Ciências Sociais, mas depois toda a minha carreira, quer as provas de aptidão pedagógica, quer depois o doutoramento, foram feitas na área da História Contemporânea. Ainda com aqueles livros que os pais tinham sempre em casa, do Júlio e o Denis, provavelmente terá sido As Pupilas de Surreitor ou coisa por aí. Não foi nada importante. Mas depois tive a fase que todos nós tínhamos na altura da literatura dos quadradinhos, dos cowboys, não é verdade? E uma fase muito boa de literatura policial. Naturalmente, como professor universitário, como investigador, tenho publicado variadíssimas coisas. em revistas da especialidade, em aptas de colóquios, etc. Mas o primeiro livro, propriamente, que editei foi o Insularidade e Continentalidade, os Açores e as Contradições da Regeneração, 1851-1870. Foi um livro que resultou das minhas primeiras provas académicas aqui na Universidade, de acesso à carreira de assistente. Foi uma experiência. Portanto, esse primeiro livro mesmo, marca sempre muito. Eu acho que sou professor entusiasmado. Quer dizer, acho que me entusiasmo muito nas aulas. Acho que ponho... Como, aliás, acontece geralmente com os professores, não é? Não sou um caso excepcional a esse nível. Nem uso muitas técnicas modernas, digamos, dos audiovisuais. Muitas nem poucas, não é? Mas acho que consigo, eu e os meus colegas, naturalmente, também, entusiasmo naquilo sobre o que falamos. A relação muito importante que há entre a história e a literatura. Não só a literatura, digamos, como fonte para o estudo da história, mas também um bom livro de história é também uma boa obra de literatura. Quer dizer, não se é um bom historiador sem se escrever bem, sem se captar o leitor, sem se pôr entusiasmo, etc. E, portanto, há grandes, vamos dizer, historiadores, investigadores, que descobrem coisas importantíssimas, mas que é maçudo ler, que não é, que não capta, é um livro exclusivamente de estudo. Eu aconselho sempre aos alunos de História de Portugal, quando dou História de Portugal, eu aconselho sempre, e discutimos muito isso, Portugal Contemporâneo, de Oliveira Martins. Acho que é um livro, é uma obra, cá está, aquela ligação entre História. Ele não é um historiador, propriamente dito, pode-se sim ser, mas também não é um romance histórico, não é? Contrariamente àquilo que muita gente pensa, eu acho que a leitura vai ter um novo fogo daqui a mais de uns 5, 10 anos, uma coisa parecida. Por que é que eu digo isso? Porque vejo as mães, todos os dias, quando vão leitar as suas crianças, é curioso esse fenómeno, a ler um pouquinho aos seus filhos, e as crianças já não dispersam, ponto final, não dispersam aquela leitura. E nas escolas, nas escolas primárias e nos jardins de infância, há sessões de leitura, e, portanto, as crianças estão a habituar-se, desde muito novinhas. Isso parece-me, é essa a ideia que eu tenho, parece-me que é um novo ciclo, ou que se vai criar um novo ciclo, a questão do computador, que é importante, etc, etc, tem muita informação, mas o livro é importante, é útil e é agradável, porque nós o podemos transportar connosco constantemente, nós vemos no continente, não é? As pessoas no metro, quando vão a viajar, lá vão sempre ser livre, estão ali a ler, ou nos autocarros, etc. E é importante, é importante, ao nível da aprendizagem, do ensinamento, é importante para quem está a estudar, porque a leitura é essencial, também para a escrita, porque nós, se não lermos muito, depois temos grandes dificuldades em escrever, criando, evidentemente, o nosso próprio estilo, mas a leitura é essencial, para a aprendizagem, para a cultura, uma sociedade não se desenvolve, sem o desenvolvimento intelectual, e o livro faz, é fundamental, é fundamental aí. O Leira Açores desta semana, fica por aqui, já sabe que pode rever este, e outros programas, na página do Facebook, do Leira Açores. Nós voltamos na próxima semana, até lá, boas leituras! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto